Oi, oi, moxas! Aqui é a Bloxia Milão para mais um vídeo de Peste 99 aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai abrir, gente, pasmem, 50 presentes Titanic aqui nesse vídeo. Todos os presentes podem vir de Titanic, sim, senhor! Eu tô aqui com os meus amigos super prós, tem vários na Cal, mas aqui no server tá a Rafa, tá o Quito, tá o Harry, o Pedro, o Cacá, a Clá, a Isa, a Bolinhas. Um monte de gente tá pulando que eu não consigo ler o nome, mas, gente, tem um montão de gente na Cal que me ajudou a fazer esses presentes. Então, vamos lá, gente, eu queria mostrar pra vocês, além disso, eu vou abrir três ovos de Robux que a Clá e o Harry me deram. Eu tava guardando pra abrir hoje, por quê? Por quê, galera? Eu tenho uma poção, eu ganhei, como foi que eu ganhei, Cacá? Você ganhou na quest de fazer 1.500 fusões de poção. Tá certo, então eu fiz 1.500 fusões de poção e eu ganhei essa aqui, gente, que é o Cocktail. Ela dá, olha isso, gente, 200% de moeda a mais, dá 50% a mais de diamante, dá 100% a mais de dano, 300% a mais de sorte no ovo, dá 100% a mais de drop e 50% de andar mais rápido. E demora 30 minutos. Ai, gente, muita responsabilidade. Eu tô morrendo de medo de clicar na minha poção, mas seja o que Deus quiser. E eu vou terminar esse vídeo, galera, farmando o ovo, tá? Então não se espantem se eu der tchau pra vocês, farmando o ovo, porque eu quero ver, eu quero gastar minha poção até o último minutinho dela, que são 30 minutos, que ela funciona. Ai, meu Deus, gente, seja o que Deus quiser. Oi! Ai, meu Deus, meu Deus. Tá, vamos lá, gente, meu Deus, Cocktail Activated. Tá, vamos começar pelos ovos, galera. Eu tenho seis ovos, eu vou começar pelos do Harry e da Clara. Gente, me ajuda clicando? Joguei, clica, 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 clica. 300%, 300%, ai, 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 não. Tá, gente, será que eu não devia... Ai, gente, eu não coloquei os... Ui, eu não coloquei os livros, eu não coloquei os livros. Coloca tudo, coloca tudo. Ai, 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 eu peguei, gente. O Harry, não, o Eric me emprestou. Três livros de Hilde. Será que eu ponho mais o quê? Sorte, né? Sorte. Vou botar dois de sorte, sete, seis. E vou colocar qual? Vou botar um shiny? Algodão vai me emprestar. Um? Ai, meu Deus, o que você vai me emprestar, algodão? Algodão vai me emprestar. Calma, vai, algodão, vai, algodão, vai, algodão. Ela me emprestou mais um Hilde. Tá bom, tá bom, gente, senão também não vai, né? Vai. Vamos colocar aqui no livro. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu tinha esquecido dos livros. Ainda bem que eu lembrei, né, gente? Tá. Ai. Oxi, como assim? Por que que esse aqui não vai? Tá. Oxi, por que que não tá indo o Hilde Hunter? Vai, Hilde Hunter. Tá. Meu Deus, gente, tô quase tudo full Hilde Hunter. Tá. Vamos lá. Vou abrir mais um. Vou abrir mais um. Vamos lá. Tá, vai. Tá, me ajuda coisando. Me ajuda coisando. Vai. Coisa. Clica, clica, clica. Ah, clica, clica. Ah, não abriu nada. Clica, clica, clica. Tá, mas tudo bem. Vai. Foi shiny? Uhum. É, mas a gente não... Vai. Próximo, próximo. Clica. Clica, clica, clica. Clica, clica. Vai, vai, Harry. Dá sorte, amigo. Ah, não foi dessa vez. Tão bonitinha essa vaquinha. Bem que podia ser um Hilde, né? Ela é linda. É. Tá, vamos para o de Natal. Vai, 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 vai. Clica, amigos. Cliquem, cliquem, cliquem. Não, não cresceu. Não cresceu. Por favor, cresce. Não, e a animação demora muito tempo. Vai, animação. Vai, próximo. Eu só tenho 30 minutos da posição. Vai, 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 vai. Cresce, cresce. Ai, Rainbow. Rainbow. Sabe o que eu vou fazer? Ai, veio um Balloon, Holiday Balloon Cat. Eu vou, eu vou colocar a poção. Mais poção de sorte. Pera. Eu vou colocar essa poção de sorte aqui. Vai que acumula. Come as frutas também. Vai vir, Harry. Come as frutas. Qual é a fruta que dá sorte, gente? Qual é a fruta que dá sorte? Ai, coloca todas. Come a fruta Rainbow. Eu vou comer a fruta Rainbow. A fruta Rainbow. Boa, boa. Umas bananas, umas laranjas. Lalalalalalalala. Gente, nada. Tá. É, comi tudo, gente. Tudo que eu tinha direito, eu comi, gente. Tudo que tinha direito, eu comi, tá? Vamos, agora tem mais um ovo. Não sei se tem mais um ovo. Tem o último. O último. Vai, vai, vai. É agora, é agora. Vai, 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 vai. Meu Deus, acho que vai vir. Vai, 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 vai. Não. Gente, vai ter que vir Titanic agora. Tá, vamos pros presentes, amigos. Vocês conseguem clicar nos presentes, não? Não. Eu acho que sim. Vocês conseguem ver os presentes? Ó, eu vou começar abrindo. Esse presente é do Cacá. Cacá, esse é seu. Ah, eu tô vendo ele, mas não dá pra clicar. Cacá, você ganhou um monte de treco. Ah. É, não veio coisa. Agora, esse daqui é o do verde. O verde pediu pra eu abrir a minha poção de... Cadê? Ah, vem uns treco aqui. Vem uns livrinhos, uns negocinhos, uns da cozinha. Tá. Vamos ver o próximo livro. Cadê o próximo livro? Ah, vai ver que eu sabia lixo. Ah, não, não é... Livro não, desculpa. O próximo presente. Esse aqui é do verde também, que ele pediu pra abrir. Vai verde, vai verde. Sorte, sorte, sorte. Ah, não. Veio essas caneca de comida. Mais umas poçãozinhas, umas bengalas doces. Tá, agora vamos para o que interessa, muchachos. Nós vamos para os Titaniques. Vamos lá, gente. Primeiro. Abre. Vai vender. Meu Deus. Vai, 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 Titanic. Vai ter ninguém. Não, gente. Vem um monte de caneca, de livro. É, não veio, gente. Vamos para mais. Vocês querem que eu abra mais de um por vez? Abro quatro? Eu vou abrir quatro. Sim. Vai, gente, clica! Vem, Titanic! Ah, gente. Não dá pra... Vem, vem. Que Titanic, não veio, Titanic. Não dá pra clicar? Não, não. São Santa Paus. Tá, vou abrir mais. Ai, por favor. Vem, Titanic. Vai, gente, vai, gente. Vocês colocaram livros nas caixas? Sim, Mila. Conseguimos. Mas só veio o livrinho, o bengala doce, uns trequinhos, um present dragon. O que é isso? É um pet? É. Um candy corn. O que foi? O que foi? Gente, ó, eu tinha falado pra vocês, esse Hilt é de vocês. A gente vai fazer roleta com um de vocês, beleza? É bom. Próximo. Titanic, agora é Titanic. Agora vem o Titanic. Vai, Titanic, vai. Vai, Titanic, vai. Vai, Titanic, vai. Vai, Titanic. Eu vi uma coisa que acho que é boa. Não, vem o Santa Paus, uns bichinhos, uns trequinhos. Vocês viram antes de mim? Por que vocês viram antes de mim? Porque aparece ele andando aqui. Vai, gente, os últimos dez, eu vou abrir de um em um, os últimos dez. Nossa, gente, veio muita caneca, muito, muito, muito livrinho, muito bichinho, dragãozinho dentro de uma caixa. Tá. Vamos lá. Mais quatro. Titanic! Vai, povo lindo, vai, povo lindo, vai, povo lindo. Vem, Hildizinho, vem, Titanicinho. Vem, Titanic, vem, Titanic. Gente, olha, não tem... Eu botei tudo, botei livro, botei tudo que posso imaginar pra dar sorte, gente. Tudo. Só veio o Santa Pausinho. Tá, vamos lá. Vai, mais quatro. Vai, amigos, vai, amigos, vai. Tô clicando em tudo, gente, tô clicando na sorte. Vai, por favor, por favor. Vai, Hildizinho, vai. Vai, Hildizinho. Não, não veio, Hildi. Vem, Titanic, vem, Titanicinho. Vem, Titanicinho. Vem, Titanicinho. Não, só veio um bando de Santa Paus, eu não quero vocês, não, Santa Paus. Vamos. Vamos, tamo na metade, gente. Tem vinte e poucos agora. Vai, vinte e dois sombrando. Vai, 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 vai. Aparece o patch, meu Deus, eu não sei se aparece. Vem, Titanic. Os melhores patches aparecem por último. Os melhores? É. Então tem que esperar todos os patches irem pra você, aí depois aparece. Ah, só veio Snowflake e Pegasus. Tá, agora vai sobrar dezoito, dezoito depois dessa. Dezoito só, gente. Vai, por favor. Gente, tem ninguém. Na hora que vem, por favor. Ah, não, ah, não. Calma, calma, que ainda tem chance de vir. Tem Santa Paus, tem Santa Paus, tem quem é de cor, tem outro Santa Paus. Abre de um em um. Vai vir. Abre de um em um. Melhor, né? Tô achando. Vai, vai. Tô mais emocionando. Sorte, sorte, sorte. Gente, eu tô com duas possuições de sorte, gente. Duas possuições de sorte. Tá leito. Nada, gente. É o próximo. Vai, 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 vai. Ele cresce, será? Ele vem com o último, Mila. Ele aparece, tipo, flutuando. Ah, eu não vi ele flutuando. Vem o Candy Cane Unicorn. Deixa eu passar a gente só. Quando vem o Titanic, ele vai aparecer. Ah, fica dentro da caixa. Fiquei dentro da caixa. Poxa, vem uma bola. Tá, né? Não veio. Próximo. Gente do céu. 50 caixas. Vai, 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 vai. Ai, veio o pet na caixinha. Pet na caixinha. Santa Paus. Santa Paus. Santa Paus de novo. Ai, podia ser um Titanic, né? Santa Paus, pelo menos. Não, é verdade. Vai, vamos. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Sorte, sorte, sorte. Biscoito. Quanto biscoito, meu Deus? 60 biscoitos. E o Candy Cane Unicorn. Mais um Santa Paus. Tá. Eu vou abrir um lá em cima, gente. Lá naquela grade ali. Vai, 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 vai. O amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o Titanic. O Titaniczinho. Ai, o bonequinho na caixinha. Gente, eu tô gastando minha poção e não veio nada. Já tem 10 minutos e não veio. Eu vou gravar, vou coisar lá em cima. Vem, gente, vem cá, vem cá. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vai, 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 vai. Aqui, ó, na frente da grade. É agora, o Titanic, é agora. É agora, ele gostou desse lugar. Tá chique esse lugar. Calma, tá chique. Please, Titanic. Please, Titanic. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Please, please. Titanic, cadê? Cadê? É muito difícil, gente. A chance é muito pequena, gente. A chance é muito pequena. É só o Titanic que prestam. O que que te custa? É, custa esse dragãozinho na caixinha. E o dragãozinho na caixinha, eles querem dar. O que é, Isadora? Cadê a Cat Lady? Falta quanta, Mila. Dez, só tem dez sobrando. Ai, vai vir, Mila, vai vir, eu confio. Não, Pedro, please, Titanic, please, Titanic. Abre um, Doc. Abre quatro, Mila. Ah, mas quatro não tava dando sorte? Um também não. É, eu vi um. Tá, então vamos, tem nove. Quatro, vamos lá, gente. Tem quatro. Eu tô sentindo. Já dá zoom out na câmera, porque o Titanic vai crescer, ó, fica vendo. Titanic, 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 Titanic. Vai Titanic, vai Titanic, vai Titanic. Titanic, Titanic. Titanic, Titanic. Gente do céu. Não, não veio. Ó, tem cinco sobrando. Eu abro quatro e depois um? Ou abro um de um em um? Um em um, um em um. Não, eu abro em cima da árvore, a tia do meio. Que árvore, então? É, eu vou lá na árvore de Natal. Tá, vamos lá na árvore de Natal. Mila, equipa o Rio de Janeiro e vai dar sorte. Dá sorte. É, o Rio de Janeiro, vai dar sorte. Por favor. Equipar o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro vai dar sorte, gente. Olha as invenções de vocês. Mila, eu consigo ver isso. Ah, não consigo equipar não, gente. Vai, vamos. Porque estão tudo equipado no meu espete lá. Tá, vou abrir aqui. Quantos eu abro aqui? Só um? É. Abrir de um em um. Tá, vai. E depois troca de sítio. Uai, cadê? Uai, pra onde ele foi? Ele entrou na árvore. Ele entrou na árvore. Onde ele foi? Não, ele tá aqui. No árvore. Ah, meu Deus, Pedro. Não vi, não. Eu tava lá. Ai, gente, vou abrir aqui em cima os presentes. Vou abrir aqui em cima, pera. Vou jogar um aqui, vou jogar. Só tem quatro, gente. Ai, por favor, Preston. Por favor, Preston, por favor, Preston. Vai, Preston, vai, tá abrindo. Vai, Prestonzinho. Oxe, cadê que não abriu? Oxe. Onde é que tá? Adeus. Foi, 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 foi. Por favor, por favor. Pato, caneca, abre. Ai, meu Deus. Por favor, Preston. Ah, meu Deus, eu tenho que falar português para vir. Mila, eu tenho que falar português para vir. Português de Portugal, português. Bora, titanique. Bora, titanique. Bora, bora, titanique. Tá bem? Bora, para brasileira, portuguesa. Ah. Gente, eu tenho dois sobrando, gente. Dois. Vai, titanique, vai. Vai, titanique, vai, vai. Vem, titanique. Sorte, sorte, sorte. Não, só vem os dragãozinhos na caixinha, gente. Tá, o último, gente, é o último. Gente, eu tô preparada para gritar. Vocês estão preparados para gritar? Tá, vamos. Já. Foi, foi. Por favor, por favor. Vai, titanique, diz, vai, 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 vai. Se todo mundo for gritar, vai ver, gente. Todo mundo grita, se vir. Então, gente, gente. Vai, 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 vai. Ah! Eu vou abrir, não, gente? Gente, isso é muito triste. Bom, galera, mas enfim, ganhamos muita comidinha para a Pet. O que o Gudão quer? Pronto. Ah, ela quer que eu oro mais um. Ela quer que eu oro mais um. Vai, Gudones. É agora, eu tô sentindo. Agora. Será agora, Gudão? Eu tô sentindo, é agora. Vai, 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 vai. Vai, Gudones. Vamos lá, gente, vou abrir mais um. É agora. Vai ser agora. Vai, Titanic. 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 Vai, vai, gente. Esse preço tá muito fuleiro, gente. Que isso? Olha, meu, você tá pássimo. O Snowflake Pegasus. O Harry tem mais. O Harry tem mais. Ai, desculpa, Harry, cancelei. Vai, Harry. Me manda. Me mandei, me mandei. Vai, vamos gastar minha poção. Ai, eu também quero que você abra as uilas. Vai, 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 vai. Sorte. Sorte, 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 sorte. Não tá dando muita sorte, não, né? Mas tudo bem. Gente, eu tô com duas poções. Eu tô com a poção de Lucky Egg 7. E tô com a poção de Cocktail. E não tá vindo. Que isso? Tanta pausa e o bichinho lá da caixinha. A Bruna Kawai. Quer que eu abra... Ai, Bruna Kawai, desculpa, cancelei. Vai, Bruna Kawai. Pera. Vai, Zadora, vai, manda. Bruna Kawai. Vai, Bruna Kawai. A Zadora quer que eu abra os três presentinhos dela vermelhos, tá? Ai. Vai vir a Hilge, vai. É, que venha, né? Tô longe de... Tomara que venha a Hilge. Hilge, Hilge, Hilge. Hilge. Tá, vamos. Joguei. Vai, Zadora. Vai, Zadora. Joguei, 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 joguei. Vai, Hilgezinho. Vai, Hilgezinho. Hilge, 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 Hilge. Gente, eu tô com seis livros de Hilge. Como assim? Pelo amor de Deus. Bom, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos apenas um Hilge. Como é o nome dele? Narval, né, gente? Um Hilge Narval. E 50 presentes Titanic, gente. Isso é uma vergonha pra Eston. Deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de Jogos Divertidos, se você gosta de PS99. E sábado tem live de PS99. Fique ligado no canal. Beijocas da Mila. Muito obrigada, meus amigos. Eu amo vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. 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 Beijo.